Quando a campainha toca e o entregador da pizzaria Domino's lhe entrega uma pizza quentinha e cheirosa, seu primeiro pensamento certamente não é sobre que história secreta está escondida no logotipo impresso na caixa. Mas depois de ter comido a última fatia dessa delícia... Ei, não tô julgando, também já fiz isso. Você pode ficar curioso sobre o que motivou a empresa a dar o nome de um jogo para sua rede de pizzas. Será que essa era a brincadeira preferida do pizzaiolo? Mas por que eles puseram só três pontinhos na peça de dominó do símbolo? Você pode até achar que isso foi aleatório, mas assim como muitos logos que vemos todos os dias, existe uma ideia por trás de cada detalhe das marcas. Cada pontinho representa uma das lojas originais da Domino's Pizza. O plano era continuar acrescentando pontos cada vez que uma nova franquia fosse aberta. Uma ideia legal, mas considerando que há mais de 10 mil restaurantes deles agora, isso daria pontinhos demais. Então foi prudente manterem apenas os três primeiros. Já pensou como seria se tivessem seguido a ideia arrisca? Sua caixa de pizza teria que ser gigante para caber o logotipo inteiro. Se você tem um iPhone, Mac ou iPod Nano como eu, provavelmente vê este símbolo todos os dias. E mesmo se não tiver, todo mundo conhece a marca da Apple. É um ícone. Literalmente. Pois é assim que os designers chamam os logotipos simbólicos como este. Os outros são chamados de tipográficos, ou seja, escritos, como o da Coca-Cola. O atual da Apple não é o primeiro da marca. Você provavelmente nunca viu o original, que é uma ilustração mostrando o Isaac Newton sentado debaixo da sombra de uma macieira. Trata-se de uma referência à famosa história de como ele descobriu a gravidade. E bem distante do símbolo ultramoderno de hoje. A primeira versão da maçãzinha que conhecemos hoje surgiu em 1977. Porém, na época, ela era cheia de listras brilhantes e de cores vivas, representando o trabalho de Newton com prismas. Algumas pessoas acreditam que a mordida no logotipo fez referência ao termo da computação bytes. Mordida em inglês também se fala byte. Mas o designer Rob Janoff disse uma vez que essa não foi a intenção. Na verdade, a mordida foi acrescentada para que o símbolo fosse reconhecido de longe como uma maçã, em vez de uma cereja. Já o da Amazon é auto-explicativo, pois foi feito para focar na tipografia, fazendo o nome da empresa ser reconhecido instantaneamente. A maioria das pessoas sabe que aquela curvinha amarela foi feita para representar um sorriso, despertando sentimentos bons ao ver o logo. Mas a linha curvada também começa na letra A e aponta para Z, que é um jeito de a companhia dizer que vende de tudo, de A a Z. Será que eles têm alguma coisa que começa com X? Xilofones... hum... é, acho que não tem muitas coisas com essa letra. O logotipo do Tour de France esconde um ciclista. A letra O é a roda traseira, enquanto a U e a R formam o corpo do atleta pedalando rápido. Você viu a bicicleta ou leu as palavras primeiro? Aqui está mais uma silhueta lindamente escondida. No símbolo da Orquestra de Londres, as letras formam a cabeça e os braços de um maestro. O L e o O criam os braços balançantes dele, enquanto a linha que conecta essas duas letras forma a cabeça. E aí, conseguiu ver? O da Cisco parece ser bem simples. O nome da empresa surge claro como o dia debaixo de várias linhas verticais. Porém, há um conceito por trás de tudo isso. As linhas azuis no topo representam tanto uma onda eletromagnética quanto a Golden Gate. Isso é uma homenagem à cidade onde a companhia surgiu, San Francisco, que também inspirou a criação do nome Cisco. O interessante é que usar linhas nos logotipos pode ter um impacto significativo em como o público vê a identidade da marca. Linhas verticais despertam inconscientemente sentimentos de força e sofisticação. Elas parecem sedutoras e poderosas, e chamam a atenção de quem as vê para baixo, geralmente direcionando-o para o nome da marca, como acontece no símbolo da Cisco. O da Unilever aparece em muitos produtos que usamos todos os dias, mas a maioria de nós nunca notou que o U contém símbolos que correspondem à gama variada de produtos que a empresa fabrica. Rápido, conte quantos símbolos você consegue identificar. Um ponto se conseguir descobrir quais produtos eles representam. Viu a folha de chá? O cone de sorvete? Um pote de cosmético? Uma mecha de cabelo simbolizando shampoo? O logotipo simples da Beats by Dre é só um B minúsculo, seguido do nome da empresa, certo? Na verdade, o círculo que fica ao redor da letra B representa uma cabeça humana, e o B foi feito para remeter a alguém usando fones de ouvido. Consegue ver isso? Peraí, isso pode ajudar. Que tal agora? Você nunca mais vai conseguir parar de enxergar esse carinho ouvindo música com o fone Beats. Por falar nisso, os círculos são um elemento bastante comum em designs de logo. Eles estão presentes em 20% das marcas mais conhecidas do mundo. Essas formas circulares são mais suaves e mais amistosas do que outros formatos, como triângulos e quadrados. Além disso, os círculos são mais robustos e universais, já que não possuem nenhum canto, quebra ou curva. As empresas os usam para transmitir a mensagem subconsciente de que se pode confiar nelas. Cada detalhezinho manda alguma mensagem. Mesmo se você não presta muita atenção em símbolos famosos, todos nós fazemos associações rápidas com formatos e cores sem sequer pensar sobre isso. Um experimento comum foi feito por vários psicólogos em um fenômeno chamado o efeito buba-kiki. Os pesquisadores mostraram essas duas formas para os participantes e perguntaram Qual destas formas se chama buba e qual é a kiki? Vá em frente, pode responder o que acha. Seu cérebro nomeou as imagens facilmente? Você não está sozinho. Entre 95% e 98% dos participantes escolheram a forma arredondada para a buba e a pontuda para a kiki. Isso nos mostra que o cérebro humano vincula significados abstratos a formas, sons e outras partes de designs. Algumas pessoas sugerem que o logo da IBM parece ter sido o impresso por algumas das impressoras mais antigas do mundo. É que elas não eram muito boas em deixar uma camada suave de tinta. Isso pode até ser verdade, mas a história oficial da companhia conta que as linhas horizontais simbolizam a velocidade e a dinâmica de seus serviços. Outra coisa. Um estudo feito em 2011 descobriu que quando o símbolo de uma empresa parece incompleto como esse, as pessoas acreditam que o negócio é mais fora da caixa e criativo. Ler entre linhas, né? Bem, se não for inovação, é falta de tinta mesmo. Se eu lhe dissesse para observar a obra do artista surrealista Salvador Dali, você certamente pensaria isso. Veja só esta. E esta também. Mas sabia que foi ele quem desenhou o logo do Chupa Chups? Aquele pirulito famoso? Dali era o tipo de profissional que seguia o ditado, pagando bem que mal tem. E um exemplo disso é o desenho que fez para o Chupa Chups. Foi o artista que criou aquele formato extravagante de flor, e o texto já tinha sido definido antes de ele assumir o projeto. Dali também teve a ideia de tirar a marca da lateral, e levá-la para o topo da embalagem. Assim, o emblema ficaria sempre intacto e visível para os consumidores. O Chupa Chups também é um ótimo exemplo de outro segredo de design que você verá em todos os lugares depois de aprendê-lo. Quando as empresas de alimentos estão definindo as cores de suas marcas, elas fatalmente escolhem uma dupla poderosa. Vermelho e amarelo. Aposto que você já conseguiu pensar em pelo menos três marcas que usam um vermelho cereja e um amarelo vibrante rapidinho. Mas por quê? Graças à sua grande onda de comprimento, o vermelho é uma das cores mais visíveis no espectro, e a primeira que você verá. Ela só perde para... isso, você adivinhou, o amarelo. Juntas, as duas cores chamam a atenção imediatamente. Por isso que as usamos para avisos importantes, como placas de trânsito, luzes do semáforo e daí por diante. Mas ainda assim, por que as empresas alimentícias usam esse combo? Bem, pelo vermelho e amarelo serem visualmente estimulantes, geralmente são associadas com a empolgação. E são cores quentes, famosas por chamar a atenção das pessoas e transmitir energia e empolgação. Enxergar o vermelho pode afetar o comportamento das pessoas, inclusive fazê-las pensar que quem está usando roupas vermelhas é mais atraente. Todos esses efeitos psicológicos fazem seus níveis de energia subirem, o que explica a fome que você sente quando vê algum logotipo de restaurante. Isso e aquela vontade louca de comer batatinhas fritas. Ei, onde fica mesmo aquele drive-thru?